Começa amanhã a Copa das Confederações e o primeiro jogo acontece aqui em Brasília, entre Brasil e Japão. Na reportagem de Ricardo Carandina, vamos mostrar como a capital federal se preparou para sediar a competição e também receber os turistas. Já virou tradição. As vésperas de um grande torneio de futebol, as cidades brasileiras ganham decoração verde-amarela. Mas desta vez, além de mostrar apoio à seleção nacional, o país se preparou para receber atletas, turistas e imprensa do mundo todo. A Copa das Confederações começa neste sábado e a estreia será em Brasília. Aqui, o estádio Mané Garrincha foi todo reformado. As obras tiveram uma preocupação ambiental. A cobertura é autolimpante e tem um sistema que retira da atmosfera parte dos gases emitidos pelos carros. A capital federal também ganhou sinalização especial. Placas em português e inglês indicam o caminho para pontos de interesse do turista. E está sendo implantado um sistema de transporte rápido. Obras como esta, de implantação de sistemas viários ou a construção de estádios, não são a única herança que vai ficar dos grandes eventos esportivos que vão ser realizados aqui no Brasil. Também existem investimentos na capacitação e aperfeiçoamento de profissionais, principalmente daqueles que atuam em áreas que estão relacionadas ao setor do turismo. O que você comece no seu breakfast? Esta aula de inglês, por exemplo, reúne funcionários de um hotel em Brasília. O curso faz parte do Pronatec, Programa de Ensino Profissionalizante do Ministério da Educação. As aulas são de graça e os alunos recebem uma ajuda de custo. Esse tipo de capacitação é um avanço muito pontual para poder ajudar os funcionários, os profissionais da rede hoteleira a poderem prestar um serviço de hospitalidade mais completo para os clientes. Em especial em eventos grandes como os que estão se aproximando aí, né? Copa do Mundo, Copa das Confederações. Eliane entrou no curso quatro meses atrás e conta que hoje já se sente mais confortável para atender aos hóspedes do hotel. A gente recebe muitos estrangeiros, né? Aí, antes do curso, eu não sabia nem falar o que era o presunto, o queijo, que eu faço tapioca de presunto e queijo, omeletes. Aí, eles chegavam lá e eu, tipo, tinha que ficar meio que adivinhando ou eles mostrando. Agora, eu já sei falar o que é um presunto em inglês, um queijo. E aí, eu já sei falar o que é um presunto em inglês, um queijo.